Por dois dias, nossas equipes de reportagem estiveram na Escola Municipal Antídio Vieira, aqui do bairro do Trapiche, onde está sendo entregue cestas básicas e registraram filas enormes. Nós vamos agora conversar ao vivo com a nossa querida Maria Maciel, para saber como é que está a situação hoje, tá? E é isso que a gente quer saber, né? Minha querida Maria Maciel, mudou o cenário, houve uma organização melhor, diminuiu aquela quantidade de pessoas ou continua do mesmo jeito? Maria, boa tarde. Boa tarde pra você, Wilson, boa tarde a todos. Então, essa entrega de cestas não acontece no dia de hoje, ela será retomada na próxima segunda-feira. Nessa primeira semana de entrega de cestas básicas, foram entregues mais de 4 mil cestas às famílias cadastradas no Cade Único. E sobre isso, eu converso agora com o secretário aqui da SEMAS, o Carlos Jorge. Boa tarde. Bom, como é que vai ser então? Essa retomada na segunda-feira vai ser em outro ponto. O que vai mudar com relação até a logística do que foi feito? Vocês pensarem em fazer melhorias? É, acho que a primeira melhoria é de espaço, né? A gente vai para um espaço amplo, realmente que dá para fazer um distanciamento social bacana. Apoio também desse MTT agora, junto com a Guarda Municipal, ampliando ainda mais esse apoio, né? Readecuamos sim, planejamos melhor, melhoramos muita coisa. E na segunda-feira, a gente vai estar ali no Lação Domingos, dia 17 e 18, das 9 às 15 horas. E aí, distanciamento social através de cones, tá? Então, a gente vai ter tudo sinalizado bonitinho. A gente também pede um pouquinho da compreensão da comunidade. Por quê? Que a gente tem dois dias de planejamento naquela região. Então, assim, ficamos o primeiro dia e ficamos um segundo dia para justamente ter esse espaçamento aí, para as pessoas não ir no dia único, né? Então, a gente pede também a compreensão dedicada aí da população. Está tudo separadinho, por ordem alfabética, tudo bonitinho lá, todo mundo sendo atendido com carinho. A gente só pede aí para que a gente tenha essa compreensão da população, dois dias de atendimento, né? Então, se você não conseguir no primeiro dia, que a gente até recomenda, tenta separar o dia e o horário também. Não precisa ir também muito cedinho, tá, pessoal? A gente está atendendo lá até o último cidadão para poder a gente concluir com todo carinho e com toda segurança. Agora, secretário, um problema que a gente observou aí foi até uma reclamação das pessoas que estavam na fila é com relação à lista. Muitos vão para lá sem saber se tem direito. Quais são os critérios? Os critérios, pessoal, reforçando aqui, porque tem a questão do corte de renda, né? E as pessoas muitas vezes pensam por que está no cadastro único, pensam que é obrigatoriamente vão receber a cesta. Não. Vou falar o critério aqui, ó. Tem que estar no cadastro único, ok. R$ 89,00 de renda per capita e também ter atualizado até agosto de 2021. Então, assim, tem pessoas que ultrapassaram, né? É agosto de 2021 e também estão indo. Até a gente pede compreensão. Pessoal, se você está dentro desse critério, cadê único, R$ 89,00 de renda e atualização até agosto de 2021, é o seu perfil. Vai lá, tranquilo, que a gente prontamente vai atender todo mundo. Agora, a grande dificuldade das pessoas é que muitas vezes elas não sabem nem mesmo como é que está no cadê único, como é que ela foi cadastrada, não tem como consultar, porque aí teria que consultar pela internet ou em um crédito, não teria como disponibilizar. Lá na entrada mesmo, a listagem, porque a pessoa chega, olha, meu nome está aí, se não tem, ela já vai embora. Muita gente ficou mais de cinco horas aguardando e só quando chegou lá na frente é que teve essa resposta. Esse filtro existe desde o primeiro dia, tá? A gente tem todos os técnicos nossos, tem uma lista do cadê único completa, que aí a gente já faz esclarecendo até essa dúvida na própria fila, né? Orientando, ó, o seu nome não está, o seu está, o seu não está, o seu está, então a gente fez essa orientação, né? Mas assim, pela animosidade, realmente também pela urgência, né? Da gravidade e da insegurança alimentar. Mas essa lista ficava com quem lá? Porque pelo menos na fila não tinha ninguém, o pessoal chegando e não tinha essa informação. Mas a gente conseguiu, né? Concluir lá, depois aprimoramos sim e colocamos sim o técnico em referência lá. Até a própria guarda municipal também estava sinalizando para essas famílias, né? Ó, estamos aqui orientados a consultar a fila, tá? Então a gente orientou, claro, que no momento oportuno que vocês notaram, podia ser sim que o técnico, né? Pela logística, pela operação que é muito grande, né? Podia ter realmente se ausentado da situação. Mas a gente realmente teve uma melhoria expressiva nesses próximos dias. Vamos melhorar muito mais, tá, pessoal? A gente já esclarece aqui, nas próximas ações, com e fazendo espaçamento e distanciamento social, exigência muito séria da máscara, muita gente indo para o local sem máscara. Então a gente pede a compreensão de todo mundo. Estamos em equipe integrada, com logística, com toda a operação, segurança sanitária urgente, que é essa a nossa maior preocupação e estamos aperfeiçoando. Vamos melhorar sim a partir de segunda-feira. Isso, o senhor tocou num ponto importante que é essa questão do distanciamento. A gente sabe que no meio da rua, ali na calçada, é complicado. O pessoal ali no meio do sol, às vezes, tirava a máscara porque estava embaixo do sol. Essa distribuição que vai acontecer na próxima segunda, que vai ser no Lar São Domingos, que é um ginásio ali. Então vai ser possível, então, fiscalizar e até ter essa orientação por parte dos técnicos. Sim, sim. A gente está fazendo esse acompanhamento. Até eu pessoalmente também fui lá, orientando cada família, cada cidadão lá, para que a gente, além do benefício da cesta básica, também a gente tenha toda a segurança e todo o controle do mundo. Tá certo. Obrigada, então, secretário. Eu que agradeço, pessoal. Então existe um cronograma aí de distribuição destas cestas básicas. E o próximo local, então, vai ser o Lar São Domingos, para as pessoas ali que moram naquelas regiões. Está separado, então, por bairro. Então, quem mora na Serraria, ali Mangabeiras, ali aquelas proximidades que são as pessoas que vão receber nessa próxima segunda-feira, lá no Lar São Domingos, das nove da manhã às três da tarde. Eu volto com você, Wilson.